Então, vamos lá. O que é o Step Functions? O Step Functions permite que você visualize e teste seus aplicativos serverless. O Step Functions fornece uma console gráfica para organizar e visualizar os componentes de seus aplicativos com uma série de etapas. Isso simplifica a construção e execução de aplicativos de várias etapas. O Step Functions dispara e rasteia automaticamente cada etapa e tenta novamente quando há erros, para que esse aplicativo seja executado na ordem e conforme o esperado. Ele também registra o estado de cada etapa. Então, quando algo der errado, você pode diagnosticar e depurar problemas rapidamente, exatamente no ponto que deu erro. Então, visualmente falando, é como se você tivesse uma sequência com sucesso ou falha e termina. Então, você começa, dá um hello, tem um poder ali de decisão e tem um sucesso ou falha. Então, basicamente, é isso que a gente precisa saber. Dois Step Functions para a prova de developer associate. Mas eu vou lá na console só para mostrar para vocês uma demonstração e um código de exemplo que tem no próprio Step Functions que você pode estar fazendo sem problema nenhum. Bom, pessoal, a gente está aqui na minha console da AWS, tá? Eu vou aqui em Step Functions. Step Functions. Então, vamos lá, só para recordar aqui. Step Functions. Ele tem essa tela aqui. Então, vamos lá. Olha, ele tem aqui até como é que funciona, né? Defina o que você quer fazer. Tem vários poderes de decisão. Então, a gente vai aqui em Get Started. Vamos pegar um código bem simples de exemplo, tá? Ele vai dar um pass, vai dar um hello world example, tá? Bem aqui. Yes. Ele espera três segundos, dá um hello world e termina. É simples. É só para vocês entenderem. que ele é feito de etapas e decisões, tá? Então, eu vou aqui, hello world 001. Criar uma nova role. Eu posso botar aqui todos os logs, né? Eu vou botar off, que a gente só vai para testar visualmente. Criar. E pronto. O que eu vou fazer, ó? Clicar em Start Execution. Fico olhando aqui, ó. Três segundos. Ele vai passar para o hello world. E pronto. É isso que vai acontecer. Então, é muito útil para a gente estar testando aqui. Ah lá. Ele terminou. Então, congratulations. Você já terminou o seu primeiro estado de testes. Então, aqui, ó. Toda a história de eventos, né? Quanto tempo ele levou, data, hora. Então, é muito interessante porque, olha, ele tem aqui cada fase do seu componente, né? Que pode ter dado ou não problema. Então, basicamente, é isso que você precisa saber sobre Step Functions. Tchau, tchau.